A Cunha, menino! É hoje a matéria do Matuto Tão dos Coros, mas é uma matéria diferente. Fizeram uma campanha na rede social, tá aí a campanha, ó, ó, aí. Pra que eu fosse lá na escola, em Feu Rosa, fazer uma surpresa pro Daniel, que é um aluno especial. E os professores fizeram essa campanha e chegou até aí, claro, através do meu Arromba Tão dos Coros. É, isso aí. Aí chegou lá e, claro, que a gente tá indo agora fazer uma surpresa pra Daniel. E só Deus sabe o que é que espera essa surpresa. Vamos com eu? Vamos lá, vamos lá, menino. Vamos lá que tu vai vir. A Cunha, menina, acabei de chegar aqui na escola do Daniel. E a gente vai ver como é que vai ser essa emoção. Acho que eu vou ficar mais emocionado do que o próprio Daniel. As professoras Glaucia e Daniele são minhas cuncas aqui nesse negócio. O Daniel tá emocionado lá? Nossa, ele tá muito ansioso. Falou assim que quer ir num show, ele não sabe que você vai estar aqui, né? Tá muito ansioso. De onde foi que veio essa ideia de ele pedir pra eu vir aqui? Elas perguntaram o que ele mais gostava e ele falou que era você. Aí surgiu a ideia juntando festa junina com o Tonho dos Coros, com ele ser muito seu fã, Daniele. Ele nunca teve uma festa de aniversário. Aí a escola teve a ideia de fazer essa festa e todos os dias quando ele chega em casa, como ele não tem computador, ele quer assistir antes de ir pra sala um pedaço das suas piadas. E aí ele sempre pede pra escrever. A gente começou a alfabetizar o Daniel escrevendo o Tonho dos Coros. Ai, que legal, cara. Então vamos lá, vamos fazer essa surpresa pro Daniel. Vamos, vamos, vamos sim. Acho que quem eu ia ficar mais emocionado sou eu. Ei, Daniel, o Acuia, menina, que é eu, Tonho dos Coros, viu? Olha, infelizmente eu não pude ir no seu aniversário, né? Fico muito triste por conta disso, mas é a correria da vida, né, Daniel? Fica tranquilo, que logo, logo eu estarei aí com você. Mas logo, logo mesmo. Se preocupe não, viu? Não foi hoje, mas quem sabe pode ser, né? Pode ser. Até mais, Daniel. Desculpa aí, viu, velho? Até mais aí. E você sabe o nome dele, Daniel? Eu vou escrever. O que você acha que eu ia faltar no seu aniversário, Daniel? Eu cheguei, cara. Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui no seu amigo, cara. Dá um abraço aqui no seu amigo. Que bacana! Tá no seu aniversário, na sua festa, Daniel. Você vai morrer. Por que eu vou morrer? Por que? Se você tá aqui, do seu lado, por que eu vou morrer? Você vai botar lá no seu aniversário, no mundo do rádio. E você gosta, e você gosta? Gosto. Gosta muito, né? Gosto muito. Então, o importante é isso, é você gostar. O resto, eu não tô nem preocupado se eu vou morrer, se eu vou viver sem. Eu quero é que você goste. E o importante é isso. Importante. É não? É mesmo. Você tá feliz que eu tô aqui na sua festa? Tô feliz. Tá mesmo? Tô mesmo. E os seus colegas, estão felizes ou não estão? Estão felizes. Quem tá feliz aí, levanta a mão e bate palma aí, gente. Prepararam o bolo, Daniel. Prepararam tudo. Vamos comer, vamos comemorar essa festa então, né? Vamos comemorar o Tônico. É porque chifre de gente, não quer se nem dar nó. É porque de frente a caixa chifre, chifre em pó. Reage, corre. Reage, corre. Reage, corre. Reage, corre. Daniel sabe a música do Reage, corre, rapaz. Ô, caba, bom. Daniel, então já que você sabe essas coisas tudo, quando a gente vem pro aniversário, a gente traz o quê? Presente, né? Presente, né? É. Então eu trouxe aqui um bocado de presente pra você. Eu trouxe um livro pra quando você tiver vontade de ler bem muito, que as professoras ensinar, você vai ler o livro aqui. Só de piada, só de poesia de corte. Só de piada, eu gosto muito do senhor. E aqui, ó, tem dois DVDs e três CD pra você. É. Tá bom? Obrigado. Tudo pra você. Seus presentes, tudinho. Tônio, vai no meu aniversário hoje. Eu já tô aqui, rapaz? É. Eu gosto de pegadinha dos corpos. Você liga pra cá. Você gosta dessa professora aqui, Daniel? Gosto. Gosta muito? Gosto muito. Ô, Ed. É. Gota. O Tônio. É. Vai lá no Meia Casa. Ah, é? Vai na Meia Casa, Tônio? Vai? Eu na hora. Bom, onde você quiser eu vou, rapaz. Sou todo seu. Rapaz, deixa eu falar com o senhor aqui. Fale. Tônio, você ouve piadas? Seu ovo? É claro que é o ovo. Eu rio com você, rapaz. É Tônio dos Coros, arroba ponto bem. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu pedi pra vocês virem aqui pra dizer uma coisa. As pessoas que não sabem o que é um professor, não dão valor ao professor. Mas foi uma professora que salvou minha vida, sabe? E quando eu vi o pedido da Ana Paula e da Daniela lá na internet, eu digo, é claro que eu vou, pai. Eu não posso negar um pedido do professor, não, porque eu era um aluno que não gostava de estudar, porque meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe. E eu não gostava de estudar. Eu só queria crescer e ficar do tamanho do meu pai pra não deixar ele bater na minha mãe, sabe? Batei. Pra bater em nele, em vez de bater na minha mãe. E aí uma professora percebeu isso, né? Porque eu só fazia esporte, eu só queria... E aí ela disse, você quer participar do teatro da escola? E depois de muito tempo eu resolvi ser artista e viver da arte. E graças a Deus eu vivo do que eu amo fazer. E o maior presente não é o que eu ganho de dinheiro pra fazer os meus shows, as minhas palestras e tal. O maior presente é quando eu vejo um cidadão como Daniel, que tem carinho pelo meu trabalho, que gosta do que eu faço. Aí eu vejo o que aquela professora fez comigo, é uma missão que eu tenho na vida, sabe? E eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por vocês terem me chamado. Eita, pessoal, acabamos de comemorar o aniversário de Daniel, 22 anos. Um, dois, três... Agulha, querida! E aí, Daniel! Aperi, Daniel! Aperi, Daniel! Bravo, Japão!